Salve, salve todo mundo! Aqui quem fala é o Tarek. Hoje eu estou em parceria com o canal do Chico Abelha para mostrar um pouco sobre a história de uma nordestina chamada Neide que veio lá do Rio Grande do Norte e venceu na cidade louca de São Paulo. Espero que vocês gostem um pouco da história dela e até daqui a pouco. Hoje a gente está aqui com a Neide. Neide, fala um pouquinho de você. Qual é o seu nome? É Rosineide Dias. Você nasceu onde, Rosineide? Nasci na cidade do sertão do Rio Grande do Norte, do Toulouse-Góveis. Que ano que foi? Em agosto de 1961. 1961. Me conta um pouquinho da sua história, como que era lá, como que era a cidade. Você teve irmãos, tem irmãos. Então, a minha mãe teve onze filhos, nasceram dois, faleceram bebezinhas ainda, porque a mortalidade infantil naquela região era muito alta, ela criou nove. O meu irmão mais velho é cadeirante e foi uma vida meio sofrida, porque a gente morava lá, não tinha nenhum recurso. Ele teve paralisia infantil e eles criaram a gente com muito sacrifício. A gente morava lá nesse sertão. Meu pai era agricultor, mas também fazia o bico dele, açougueiro. E trabalhava na roça, a vida muito sacrificada. Mas, enfim, deu certo, sou muito grata a eles. Vocês lá na... a terra era de vocês ou era rendada? Era, era nossa. Só que era assim, a gente dependia da chuva, né, que é a maioria do nordestino. E eu estava de plantar e não vinha chuva e perdia tudo. Quando tinha aquelas secas, vinha aquelas ajudas lá do governo federal, para eles trabalharem de emergência, né. E meu pai se virava, mas graças a Deus, eu sou muito grata, foi muito sacrifício, mas criou a gente de uma forma humilde, mas dando valor à educação, quer dizer, sempre ir para a escola, ele sempre deu muito valor a estudar, graças a Deus. Então, todos os filhos conseguiram ir para a escola? Todos. Só lá o mais velho, porque a minha mãe falava que ele não queria, e ela tinha medo, tadinha, ela não tinha preocupação. Preocupação-se que ela não sabia lidar com a situação e não forçou ele ir para a escola. Então, o mais velho, que é cadeirante, ele nunca foi para a escola, então não sabe ler e escrever. Mas era uma forma de proteger, mas a gente nem... Não era para fazer o papel de mãe, proteger. Sim, protegendo o filho. Mas, no instante, todos foram para a escola, aprenderam a ler e escrever. E depois, uns foram até o antigo segundo grau. Mas, comparando muito a família lá, que o pai preferia que o filho fosse para a roça, em vez de ir para a escola, graças a Deus, o meu pai, apesar de ser analfabeto, ele dava valor. E dos seus filhos, vocês chegaram a trabalhar? Seu pai e sua mãe na roça? Chegamos. Eu não tanto, os mais velhos. Mas eu lembro ainda de catar algodão, feijão, milho. Quando tinha safra, né? De bolhar o feijão. Isso, de bolhar o feijão. E a gente comia, assim, o milho, era todo aquele esquema artesanal de você pilar no pilão, ou moer para fazer o cuscuz, ou colher o arroz e depois pilava no pilão para ter a casca do arroz. A moeda era com burra, assim, ou era na mão, na roda? Não. O milho, a gente, ela colocava de molho e a gente moía. E o arroz, às vezes, para fazer aquela canjica, a gente pilava no pilão mesmo, aquele pilão de madeira, para tirar a casca do arroz, a casca do milho. E como que era a casa de vocês lá? A casa era de taipa. Taipa. Meu pai que fez, né, aquelas estacas, aí depois de um certo tempo ele só aumentou. Fez tipo alpendia, fez com tijolo, mas o restante da casa era taipa e o chão era só um rejunte. Mas era tipo, o chão era de barro também? Barro, mas ele passava um cimento, também cimento queimado, só para ficar. Aquele meio grosseiro, sabe? Sim. Era aquilo lá. E iluminação não tinha, né, que era a base de lamparina. Lamparina, querosene. A gente acordava de madrugada para estudar, naquela lamparina, e ficava tossendo para não ter vento, porque às vezes ficava ruim apagar para a lamparina. Mais, mais saudades. Saudades, né? Dá saudades. Você, você, os filhos ou os amigos ajudaram a construção da casa, como que era? Era tipo uma mutirão? Isso, ela tinha uma mutirão, meus tios, meus irmãos mais velhos, aí cavava aqueles buracos, colocava barro, né? Aquela janela com aquelas tramelas de madeira, a porta era meia porta, fechava a porta de baixo, a porta de cima. Tipo, porta-balcão, né? Que você abria assim. Isso, isso. E aqueles todos, na rede, que ninguém dormia de cama, só o meu pai e minha mãe tinham a cama de casar e a gente dormia com redes. Com redes. Então, na tua casa era só a mãe e o pai que dormiam na cama, né? Mas a cama era lá no chão mesmo? Ou ela já era... É. Tinha, já era cama meio, tinha umas camas meio de... que nem tubulado de madeira. Sim. Aquelas de encaixe, né? Isso, de encaixe. E vocês, os irmãos todos ficavam na rede? Na rede. Na rede. E o frio à noite? Não, até porque lá é calor, né? Então, era até fresquinho. E quando vinha frio, a minha mãe cortava aquelas redes e fazia um vento mais grosso, mais quentinho, né? E vocês lá, quando vocês eram crianças, como que vocês se vestiam? A roupa era a sua mãe que fazia? A maioria, a minha mãe que fazia. Ela tinha uma tia minha também, que costurava aquelas maquininhas à mão. Às vezes, quando não estava tão difícil as coisas, meu pai ia lá na venda, comprava uns tecidos, a roupa da missa. Mas, no dia a dia, a maioria dos meus irmãos mesmo eram aquelas roupas de saco. Saco de açúcar? Saco de açúcar. Era aquele saco. Havaiana, sapato, ninguém. Ninguém tinha sapato? Ninguém tinha sapato. Nem o pai, nem a mãe? Nem pai, nem mãe. Era só Havaiana, né? E na missa? Na missa, aí, às vezes, a gente, quando era de missa, a gente ia pro Rio, lavava bem aquelas Havaianas pra ir pra missa, limpinha. E a missa era todo domingo? Não. Era de sábado? Uma vez por mês, dois em dois meses, a gente ia pra missa. E... Bom, era de sapato, eu acho que eu lembro. Primeira vez que eu pus e não era Havaiana, acho que eu tinha uns... Doze anos. Era na época de tamanco, né? Que usava aqueles tamancos. Minha mãe falou, nossa, era minha... Foi um sonho. Foi um sonho. E aí, todos os irmãos ganharam? Não, acho que meus irmãos, eles já estavam começando, eles já tinham os mais adultos. Aí, às vezes, ele veio trabalhar com meu pai, eles trabalhavam com outras pessoas, com outros agricultores. Aí, ganhavam dinheirinho. Aí, quando era época da festa da padroeira, aí eles já tinham sapato. Já comprava aquelas roupas melhorzinhas pra ir pra festa do padroeiro. E vocês tinham banheiro lá? Não. O banheiro era um mato mesmo. Aí, às vezes, meu pai, assim, pra tomar banho, meu pai fazia aquela... chama latada, né? Que que seria latada? É aquela destaca e colocava palha de coqueiro, tipo uma casinha, né? Sim. Mas, como a gente morava perto de um açougue, quando tinha água, todo mundo tomava banho lá no açougue. Dia de manhã, tomava banho. E quando não tinha água, eu lembro que a gente usava aqueles potes de barro. E tinha um lá que os meninos iam pra tarde, a gente lavava os pés, pra não sujar ele. E me conta um pouco mais assim, você ficou no sertão até quantos anos? Acho que até 19. Ah, você ficou um tempo só... É, em 2019. E depois a gente mudou pra cidade. Também é um povoado que lá tem 5 mil habitantes, essa cidade. A gente falava que só era morada na cidade. Mas lá pelo menos já tinha luz, luz elétrica, a gente já... E todo mundo foi? Pai, mãe, todo mundo? Foi. Nisso, já tinha vindo o que? Era o 9, né? Era o 9, o mais velho era para mim. Aí, quando fazia 18 anos, aí aquela velha história. Vinha pra São Paulo, pra mandar dinheiro pra ajudar lá na... Ia um de cada vez. Um de cada vez, né? Aí fazia 18 anos, já vinha. Aí meu irmão mais velho veio e depois veio o outro que fez 18. E assim foi seguindo. Até ele. Mas vocês não vieram como retirante, porque vocês nunca precisaram... Nunca faltou nada lá, né? Não. Faltar, sim, ficar sem comer, não. Mas quando a gente morava no sítio, era bem complicada a situação. Porque, tipo, uma casa de 9, 10, 12 pessoas. Aí meu pai comprava lá um quilo de açúcar, um quilo de feijão. E ali minha mãe fazia milagre, ele vivia pra todo mundo. E aí a gente fala, fome, fome, assim, ficar um dia sem comer, não. Mas era bem racionada a comida aqui. Era certinho, né? Era certinho, né? Não faltava, mas também não tinha... Não era com abundância. Não era com abundância. De manhã a gente tomava café. Quando tinha, que era felicidade, tinha batata doce. A gente tomava café com batata doce de manhã. Uma delícia. E a alimentação era... E assim, a gente ainda era meio privilegiado. Porque como meu pai comprava os porcos, matava os porcos, eu vendia. Então ele salvava um pouquinho da mistura. Ah, então vocês tinham criação de animais lá. Não, tem uma época que minha mãe criava galinha e tudo. Só que assim, essa mistura era dos porcos que meu pai matava, dos cabritos. Aí aquela carne ele tirava dois quilos, três quilos por semana, pra gente comer. Daquele que ele comprava de uma pessoa, aí ele ia revender a carne. Depois pagava, aí sobravam uns trocos e a mistura. Então, aí seu pai... Esse era o serviço de açougueiro que você falou que ele era, né? É, ele fazia mal na roça. E fazia tipo carne na panela, guardava assim? Isso, é. Salgava, tinha geladeira, né? Carne só, salgava. Não tinha geladeira, então era tudo salgando, né? Era tudo sal. E o que você mais sente falta de lá, Neide? Ah, eu acho que era a liberdade. Você dormir com as portas abertas, sabe? Quando tava calor, deixava as portas abertas. Brincadeira de infância, sabe? A gente brincar de roda quando a Lua... Nossa, era a felicidade quando a Lua tava na classe. A Lua hoje tá clara. Aí juntava meus primos, que eram três casas seguidas, três irmãos. Então era uma família grande ali no... É, no de torno, aquelas três casas seguidas. Aí, à noite, os adultos tinham de espurrar feijão quando tinha. A gente ia brincar de roda. E o que que era essa brincadeira de roda, né? Era aquela ciranda-cirandinha, esconde-esconde. Às vezes a gente tinha meio de se esconder atrás da noite. Porque tinha aquelas sombras de vida à Lua ser muito clara. Era alegria quando tava lá. E vocês tinham muitas dessas histórias, assim, de assombração, de coisas assim? Sim, sim. Minha mãe, meu pai, eu contava aquelas histórias de assombração, né? Porque a história de Lampião, eu sinto falta. A gente sentava na calçada de noite, depois da janta, se juntava. Aí eu contava aquelas histórias de assombração, de casa mal-assombrada, que eles falavam. Do saci, essas coisas. Tinha muita história de saci, né? Tinha muita história. É. Mas meu pai sempre contava. E contava que eles saíram bem da época que o Lampião passou lá no Nordeste, né? Então eles contavam a história. E do medo que eles tinham. Eles eram crianças e lembram do pessoal que se escondesse. Então, seu pai, quando era... Seu pai e sua mãe, quando eram crianças, eles ainda estiveram bem próximos da história do Lampião. Minha mãe nasceu em 26 e meu pai em 30. Então, eles ainda eram crianças, assim. Mas daí eles também já lembram das histórias que contavam. E lá naquela região, morreu muita gente, né? Tá todo mundo cagasse. Não entendeu. E vamos falar um pouco, assim, da memória afetiva no lance de comida. O que você sente falta lá? Da sua infância? Do seu pai e do seu mãe lá? Nossa, eu gostava muito quando chovia aqui naqueles corretos e dava peixe. E meu pai comprava uns peixes que dentro vinha... Fala ova de peixe. Que eu acho que do dia que é caviar, mas tá vendo? Era ova de peixe. É uma coisa que eu fazia. Eu vim pra casa em 84. Nunca mais eu comi, sabe? Aí minha mãe fazia aqueles peixes com muito corrente. Que ela tinha um arrozinho de corrente. E colocava aquela ova, assim, por cima. Eu sinto muito saudade dessa. Na culinária de lá é um dos pratos que eu sinto mais saudade. E assim... E tomar banho e rir. Aprevia a nadar. Cedo a gente começava a nadar nos açudezinhos que tinha lá no terreno. E uma coisa que eu lembro, assim, que eu não sinto saudade. Que eu tinha pavor de lagarta. Enquanto era época de vidro, feijinhas... Tinha muito lagarta. Calando. Sábado. Aí eu lembro disso. Sábado também, apesar de ser de lagarta, tinha pavor. Sábado. Tinha muitos, né? Mas é uma coisa que eu sinto muito saudade. E eu acho que eu tive infância mesmo. Teve, né? Você conseguiu aproveitar. Aproveitei. Vocês e todos irmãos, né? E como que era a relação, assim, com o seu irmão que é cadeirante? Como que... Como que era? Vocês criaram... Sempre foi muito junto, assim, de levar... E assim, o meu irmão, ele... Minha mãe veio descobrir que ele tinha paralisia quando ele já estava com sete anos. Porque não tinha médico na cidade, né? E aí veio um moço que era de lá e estava fazendo faculdade de medicina. E ela falou que ele tinha sete anos. Ela levou ele e ele falou. Ele falou. Ele ia para a escola. Outro irmão. Aí falava para ele também. Só que ele não queria. Aí ela falou que ela tinha medo de ir além dele ficar... Sem andar. Aí ela só saia e ficar perturbada da cabeça. Aí abandonou e não deixou ele ir para a escola. E ela também... Ela cuidou dele a vida toda quando se ele fosse doente, sabe? E a gente ia no embalo dela também. Ela não teve preparo, sabe? E aí ela falava... As pessoas com a madre dela chegavam lá em casa. Olha o menino doente de Raimunda. Ia dar bala. Ela achava o confeito e tirava o papel. Aí ela ia... Ela dava banho. Ia pentear o cabelo. Ela nem se penteava. Ia botar a camisa. Ela... Ela protegeu muito. E a gente nem se tocou também. E fomos indo também. E aí só depois de... A gente adulto. Aqui para São Paulo que a gente vê as pessoas com deficiência por aí. Bem pior do que ele. E tem vida normal. Né, Clisa? Tem uma independência maior, né? Exatamente. Pelo menos ler e escrever. Eu era para ele... Ela ter forçado. Mas ela tadinha. Não tinha nenhum... Nem preparo. Achou que era doente mesmo. Então ele era o... O chandó de todos. Assim, de proteger, né? E... Cadeira de roda ele teve com 17 anos. Para onde a gente ia, levava ele. Às vezes... Dez anos depois que foi diagnosticar. Ele não tinha condições. Aí um político lá. Minha mãe foi lá na cidade. Aí pediu uma cadeira de roda. Aí foi a primeira vez. Acho que ele já tinha 17 anos. Porque era naquele ciclo assim. Às vezes... Ah! Eu tinha desbulha de feijar na casa do tio. Que a gente chamava o Padim Dadá. Aí vai todo mundo. Aí o meu pai e meus irmãos pegavam ele e levavam. Ele sempre foi bem forte. Assim. Foi bem sacrificado a vida da minha mãe. Em relação a isso, né? Tem um filho sempre... Que ela falava assim. Eu tenho sempre os filhos nos braços. Eles eram religiosos? Eram. E eles tinham... Lá na região ele tinha... Como posso dizer? Benzedor... Essas coisas. Tinha. Quando alguém influencia. Aí em dor de garganta. Dor de dente. Aí chamava a benzedeira. Era até a parteira de lá. E depois tinha mais outra senhora também. Aí depois com o passar do tempo. Lógico que as coisas foram melhorando. A gente veio para a cidade. Já tinha um centro de saúde. Já tinha um hospital. Maneca lá. Era bem forte mesmo. Todos os filhos nasceram de parteira. Todos nasceram de parteira. Em casa. Minha mãe nunca teve filho. Não, assim e tal. E da casa assim. Voltando um pouco mais aí. Da que você falou com seu pai. Que construiu a casa assim. De Taiba. Que que você sente falta daquilo ali? Como que era? A sensação? Eu lembro que era assim. Na sala. Não tinha móveis nenhum. Eu lembro que lá nesse alpendre. Tinha a cadeira que o meu irmão ficava dias sentado. Vendo o pessoal passar na estrada. Né? Aí na sala. Tinha acho que uns seis tamburetes. Que eram aqueles. Aqueles banquinhos. De madeira. Com o assento de couro. E eu lembro que de faxina. A gente era só isso. Era uma mesa. Essas seis cadeiras. Aí nos torno assim. Tinha verde. Aí tinha fogão a lenha. Umas prateleirinhas lá. Com umas panelinhas de alumínio. Os potes. Tinha o pote da sala. O pote da cozinha. E tinha aqueles móveis. Chamava a copeira. E colocava aqueles copinhos de alumínio. Um prato tampando. A tampa do pote. E assim. Quando era a época de. De seca mesmo. A gente passava dificuldade de água. Meu irmão ia buscar. Um assunto muito longe. Naquele jumento. Lá naquele jegue. Com aquela. Se chama coreta. Que que é coreta? A coreta é tipo. Como se fosse. É um depósito. É. Como é que se fala. É. Dois negócios de madeira. Parece aqueles. Tinha um barril. Só que pequeno. Sim. Aí tinha umas cordas. E colocava. Na cangaia do jumento. Um do lado. E outro do outro. Aí meus irmãos. Buscava. Chegava. Nem filtro tinha. Era só um paninho. Que usava para. Coar. Que as vezes vinha até. Vinha o. As vezes. A copeira. Gerindo. Aqueles bichinhos pretos. Que minha mãe. Coava lá. E a gente. Tomava. Daquela água. E água. Para tomar banho. Assim. Eles pegavam lá. De qualquer lugar. Do cacima. Do rio. Aquelas águas. Salgadas. Que não dava para beber. Aí como era mais perto. Eles pegavam. E colocavam lá. No pote da cozinha. Para a gente. Para armar os pés. E banho. Dia no dia. Se virava. Era água. De angoreta mesmo. Que a gente chamava. De angoreta. Lavava roupa. No rio. Também. Sim. Minha mãe. Fazia. Sabão. Sabão de potássio. Meu pai. Pegava. Sabão de potássio. Que é. Aquela soda caixa. Sim. Minha mãe. Fazia. Sabão. E. Como meu pai. Era. Sovereiro. Aquelas gorduras. Sobrava. Eu lembro que juntava. Depois. Minha mãe. Colocava no forro. Ia colocando soda caixa. Fazia aquele sabão. Para lavar roupa. Ela colocava só soda caixa. E essa gordura. Ia colocando o forro. E aquilo. Ficava cozinhando. Cozinhando. Aí depois. Esqualhava. E fazia aquele. Esqualhava. E fazia aquele. Que cor que era? Era branco. Branco. É que tem aquele. Sabão de cinzas. Não. A gente usava. Para lavar a roupa. Do meu irmão. Trabalhava na roupa. Minha mãe pegava. A cinza do furar a lenha. Colocava na água. E mexia. Ia sair naquela. Espuma. Aquela água limpinha. Aí ela pegava. Para deixar em roupa de molho. A roupa mais pesada. Saia. Água de cinza. Água de quadra. Que ela falava. Acho que era. Água de quadra. Não lembro bem. Acho que era. Água de quadra. E a gente. Lavava roupa no rio. Aí era longe. Às vezes. Sei lá. Quantos quilômetros. Aí ia. Prima e alha. Com o jumento. Com as acolhidas. Para quando voltar do rio. Já trazer água. E era a família toda. E ia todo mundo. É. Na verdade. Quando a minha irmã. Casou a mais velha. Eu tinha 11 anos. Aí desde aí. Eu já assumi. Toda responsabilidade. Lavar. Passar ferrolenha. Assim. Ou era brasa mesmo. Era brasa. Porque tinha lenha. Assim. Outra coisa que eu senti saudável. No final da tarde. Juntava os primes. A gente ia entrar. Naqueles matos lá. Procurar lenha. Começar a fazer aqueles. Aqueles feitos. Colocavam a roupa. Ia na cabeça. E aquilo era uma farra. Para a gente. Era todo mundo. E a gente brincava. Fazia aquele peso grande demais. E. Aí. A lenha então. Era suficiente. E a gente. E lavava a roupa. De alimentação. Assim. O melasso da cana. Era uma fase muito boa. Quando estava tendo moagem. A gente. Farinhado também. Aquelas casas de farinha. De milho? Não. Farinha de mandioca. Mandioca mesmo. Aí. Quando meu pai plantava. Juntava aquelas. Moeirada. E descascar a mandioca. Para passar naquele negócio. Para depois fazer a farinha. Um biju. Era bom também. Essa época. De moagem. E de. Farinhada. Todo mundo estava junto. Todo mundo junto. Você sente muita falta dessa. Eu sinto. Assim. Tem uns irmãos meus. Que eles são meus irmãos. Não sabe. Mas eu não sou não. Sabe. Eu dou. Muito valor. Que eu vivi. De. Um banho em Rio. De ter essa vida simples. Mas. Com muita liberdade. E era. Sei lá. Os primos. Que são os primeiros amigos. Que a gente faz. Depois de adulto. Um vai para um lugar. Em toda parte do Brasil. Tem primos. Naquela época. A gente era muito unido. Mas. Tem uns irmãos. Que nem te falei. Aqueles sonhos. homem que diz, mas eu acho que não, e eu sou muito grata para meu pai e minha mãe, pela educação que ele deu para a gente, sabe, apesar que eu falei, minha mãe só tinha a quarta série primária, sabia ler, e meu pai não, ele estava no analfabeto e tudo, mas ele sempre teve o valor, tinha um senhor lá que não colocava os filhos na escola, e meu pai, e esse senhor, ele era até um ferroviário, tinha um bom emprego, todos os filhos dele vieram estudar depois de adulto, era tudo analfabeto. E seu pai não seguiu isso, pelo contrário, né, ele que... Não seguiu, pelo contrário, pediu que todo mundo estudasse. Então, era um homem de sabedoria, né? É, com certeza. Sabedoria não é a escola, né, vem de dentro, né? É, exatamente. E você, então você estudava lá, já, e você, e era longe da... Era, na verdade, era pertinho, acho que eu estudava de meio, acho que nem isso, para a minha cidade, para onde a gente estudava. Aí, nesse tempo em que eu morava no cinto, é quando a gente mudou para a cidade, foi bem na época que começou lá o antigo ginásio, né? Aí o prefeito de lá conseguiu, aí a gente já começou, eu sei que foi, eu acho que eu já estava com uns 18 anos, eu acho. Não, eu acho que menos. Quando eu comecei a estudar o ginásio, a gente morava lá no cinto. A gente foi estudando, aí parou, não tinha mais o segundo grau, aí a maioria não tinha como estudar fora, né, para fazer o antigo segundo grau. Aí, nisso, meus irmãos já tinham uns três ou quatro aqui em São Paulo. Já tinham vindo os primeiros para cá. Os primeiros já estavam aqui. Aí, os outros foram seguindo, eles mandavam um dinheirinho lá para ajudar na despesa. Aí, quando foi em 84, já tinha, é tanta gente, já tinha três aqui. Aí, resolveram, foi até um menor, veio o mais novo, veio em 580, acho que tinha 16 para 17 anos. Aí, minha mãe teve um problema de saúde, teve câncer, aí fez uma cirurgia. Aí, eles falaram, aí vamos para São Paulo, vem todo mundo. Aí, sei que ajudaram, sei que da última remessa, veio o meu pai. Aí, eu vim com minha mãe, que ela teve problema de saúde. E lá ficou meu pai, minha irmã e meu irmão cadeirantes. Sim. E nós vim, e os meninos começaram a procurar casa para alugar para vir todo mundo, né. Aí, lá ficou só a minha irmã, que é a mais velha, que era professora, ainda não tinha se aposentado, e ela ficou lá. E veio todo mundo em 84, aqui para São Paulo. Aí, graças a Deus, minha mãe ficou boa, se recuperou, ficou boa. Ela fez cirurgia em São Paulo? Não, na verdade, ela fez lá, tiraram útero, né. Mas, mesmo assim, a gente também ficou com preocupação. Aí, ela veio, aí graças a Deus, ficou boa, em 84. E aí, quando foi a última remessa da família que veio, foi o meu irmão, três pessoas. Meu irmão cadeirante foi um daqui, para pegar ele de avião, que ele não conseguiu ver de ônibus. E meu pai e minha irmã vieram de ônibus, para trazer o restaurante da mudança. E vocês vieram de ônibus também? Foi, quando eu vim com a minha mãe, foi, nós vim de ônibus leite, que era mais confortável. Quantos dias? Era, três dias. Três dias. Três dias. Cansativo, né. Foi um monte de cansativo. E como foi a sensação de você sair, 18 anos, sendo super nova, e falar, agora vou para uma cidade gigante que eu não conheço? Pois é, assim, o que a gente tinha mais segurança, porque meus irmãos já tinham, já estavam mais estabelecidos, já, e a gente sabia que podia contar com eles, e foi o que aconteceu. Quando eles chegaram, eu e minha mãe, a gente já estava lá, morando lá no Jaçã, não. Zona Norte de São Paulo. Aí eles chegaram, e aos pouquinhos, muita gente ajudou, eles foram montando a casinha, e ficou todo mundo junto de novo. Ficou, sete ainda, acho que foi, porque eles ainda eram solteiros. Foi. Aí, assim, aí graças a Deus, e assim, eu pensava muito em estudar, sabe, porque quando eu vim de lá, eu e mais dois irmãos, a gente parou, parou não, pegamos a transferência para continuar estudando aqui no terceiro colegial. Só que aí nós começamos a trabalhar, e a gente era acostumado numa cidade, e era muito corrido trabalhar e estudar, aí foi indo que nem todo mundo parou no terceiro colegial. Aí quando foi em 2009, eu peguei e falei, o que? Segundo grado completo, aí eu fiz um supletivo, e graças a Deus eu completei o... Em 2009, você fez um supletivo? Foi. Que lindo isso. É, aí eu falei, o que? Vou estudar. Ainda tentei para o 1, fazer faculdade de História, que é meu sonho, mas até agora, mas não morreu não. A hora, quem sabe... Então, vou aproveitar e já fazer essa pergunta, assim, vou voltar um pouquinho antes. Você, com 18 anos, veio aqui para São Paulo, aconteceu tudo isso, assim, qual foi a sua primeira sensação quando você viu essa cidade grande, essa loucura? Você vê que eu já tinha morado aqui, um ano e quatro meses, eu tinha morado na casa, eu tinha vindo, passando temporada aqui, fiquei um ano e quatro meses, e voltei para lá em 80, então eu já tinha uma base, mais ou menos, aqui, né? Mas, assim, a gente vem, né, que nem todo mundo, com sonhos, né? E qual foi o seu sonho quando você veio para cá? Qual que era a edilidade? Eu pensava assim, aí, quando tiver de curso, eu vou fazer, né? Acabou que não, comecei a trabalhar, e aquilo, você sabe como é, correria, né? Fui deixando para lá, e nem o segundo grau dava para eu terminar. Aí, quando foi em 2009, eu falei, o quê? Eu vou terminar. Aí, terminei. Mas você sempre teve esse ímpeto do estudo, né? E estudo, sempre, sempre. Aí, eu saí para ver em 1984, aí todo mundo começou a trabalhar, meu irmão pôs um barzinho perto de casa, minha mãe ajudava, e graças a Deus, aí as coisas variaram, né? Qual foi o seu primeiro trabalho aqui em São Paulo? Eu trabalhei no supermercado, na padaria, lá no Jação, na mesa, em frente de casa, trabalhei seis meses, aí depois eu saí, fui trabalhar na terceirar de Cinerama, lá em Santana. Cinerama, bem conhecida, ali na doutor César, não é? Na doutor César, minha irmã trabalhou quatro anos, e eu acho que trabalhei oito meses, só que acontece, os meus irmãos, o primeiro que veio, ele trabalhou na fábrica de relógios na época, e depois, eu acho que setenta e pouco, setenta e nove, por aí, setenta e sete, eu acho que ele começou a trabalhar com livros, o livro da editora Gustavo Gilio, que tinha representação aqui em São Paulo, ele foi conseguir através de um amigo, aí o que aconteceu, ele foi fazendo carreira, ele era livro especializado em arquitetura e urbanismo, aí ele levou meu segundo irmão, levou o terceiro, levou o quarto, enfim, na década de 90, todo mundo da família trabalhava com isso, no ramo de livreiro. Toda faculdade de arquitetura e urbanismo tem, quem se for ou conhece, é um de nós. Porque os livros eram impressos lá com vocês. É, a gente vendia, montava a banquinha nas faculdades, aí tinha na Belas Artes, meu irmão sou eu, aqui na Pinacoteca, quando era a vida de Belas Artes aqui. Quando eu tinha aula na Pinacoteca, que agora só tem a sala de estudo, né? É, que a Belas Artes era ali. Eu fiquei vinte e cinco anos na São Judas, aqui na Moca. Na Moca. Ah, tem um na FAO, na FAO continua até hoje, aí depois de uns anos pra cá com a internet, aí foi todo mundo saindo do ramo, mas ainda tem um, que ainda tem uma livraria lá na FAO e vai feira de livro. A internet realmente mudou bastante esse mundo do impresso, né? Aí eu sei que, aí pronto, aí todo mundo era livreiro, e eu gostava muito também, mas infelizmente não deu pra continuar, porque o pessoal baixava livro, né, em PDF, aí se você entra no site das Casas do Bahia ou qualquer coisa, coloca o nome de um livro lá, se compra. Então você acredita que também o seu sucesso aqui na cidade foi através, mesmo, era o seu sonho, que era estudar, você foi trabalhar com livros. Foi. Então sempre foi entrelaçado isso, né? Exatamente. Tava na sua história já. E outro, e voltando um pouquinho atrás, quando foi em 91, eu tive uma filha, sou mãe solteira, e aí como eu não tive a chance de estudar, então eu priorizei, que eu ia fazer o máximo pra ela ter uma boa educação, porque eu não tenho nada pra deixar pra ela. Graças a Deus, graças a Deus, consegui, criei ela mesmo em livro, que as pessoas às vezes não acreditam, né, pensa que é aquele livro que vendia, a enciclopédia Bárcia, né, essas coisas lá. Não era, eu vendia, eu pegava os livros na livraria do meu irmão, vendia, pegava a comissão, pagava o colégio pra ela, sempre paguei, porque eu pensava, eu falei, os irmãos ainda tem uns que tem em casa, alguma coisa pra deixar pra seguir, como eu não tenho nada de dar uma boa educação, e também ela pensava igual comigo. Aí, graças a Deus, ela também pensava de acordo comigo, e ela fez publicidade, hoje é uma publicidade bem sucedida, graças a Deus. Ah, que lindo isso. Aí, consegui, aí quando eu falei, agora eu vou, ela tá caminhando com as próprias pernas, eu vou todo ladinho, mas eu vou pensar em mim. Aí, peguei e fiz o supletivo, ainda tentei Enem, pra uns 24 anos sem estudar, mas consegui aos poucos, foi ter no corte, eu não consegui. E qual foi a sensação quando você terminou o supletivo? Muito bom, sabe aquele quando você ia fazer coisa de emprego, aí, segundo grau incompleto. Aí, uma amiga, que inclusive ela morou na minha casa, ela falou, nele, termina. Aí, do lado da sua casa, lá no Tucuruvi, tem o eixo, aquele, educação para jovem e adulto, aí fui, terminei. Aí, inscrevi no Pro1, no Enem, fiz dois anos, sem cursinho, sem nada, que eu até achei que nem, mas foi uma boa, botou a sala, porque era muito concorrido também. É, concorrido, mas o importante é aquilo que você sempre teve, né, Neide? Ainda não morreu esse sonho de fazer história. Esse é o seu sonho, então vamos lá, vamos perguntar, qual é o seu sonho hoje, assim, que mais está dentro de você, já que você já conseguiu dar, acho que a coisa mais importante para a sua filha, que é a educação, né? Que é essa estrutura, que é uma referência para ela, então, para você, qual é o seu sonho hoje, assim? Eu acho que ainda é fazer a faculdade. De história? De história, que é o meu sonho. Você adora ler? Mesmo que eu adoro, mesmo que não, não, fala assim, ah, não vai depender do trabalho, mas a realização pessoal, sabe? Nem que seja para não trabalhar, mas sim para você. É, para falar assim, eu fiz, eu sei, às vezes, nossa, gosto muito, e quando eu comecei a estudar, de uma professora de história, eu sempre gostei, e ela dava aula, que parecia que a gente estava vivendo aquela história, aquele momento. Aí eu falei, professora, agora eu sei o que eu quero fazer. Tem alguns professores que têm esse dom, né? De levar a gente para um outro mundo, né? Ela chegava, não trazia nem livro, nem nada, e ela ia falando, 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 aí eu fui vacinada. Eu tenho, é engraçado, porque eu também sempre quis fazer história, né? Não fiz história por medo, preconceitos, assim, achando que eu não ia conseguir me sustentar, mas me arrependo muito. Mas eu tive dois professores de história que eles foram os melhores da minha vida, assim. E aí, de fato, eles conseguem levar a gente para um outro mundo, né? É, 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 tanto fazia, eles davam, eu lembro que foi uma aula que ela deu sobre a partilha da África, né? Como que se deu, é, nossa, eu ficava imaginando, ela falando que os colonizadores, na época da Revolução Industrial, né? O pessoal, eles iam lá para colonizar e usavam até, negócio religiário, aí o que que eles faziam? Eles pegavam aquelas, por isso que até hoje ainda tem essas guerras lá na África, né? Pegavam de uma triva, misturavam com outras, outras etnias que não tinham nada a ver. E ela deu aquela aula, eu fiquei louca, assim, gostei muito, muito. Todas as aulas que ela dava, a partilha da África, a colonização, que até em parte é até meio chato, assim, porque não é que eu gosto do sofrimento, a gente entendeu o que aconteceu, né? Sim, e é importante que eu vejo que é marcante para você, né? Nossa, muito, muito. Mas esse só ainda está, guardadinho, né? E vai ser, né? Vai ser, se Deus quiser, ainda vou fazer. É muito possível. Se Deus quiser. Leide, vamos tomar um cafezinho? Vai. Aí a gente vai continuando a conversa. Tá, gente. Vamos. Falou. Qual foi, assim, o maior choque que você teve quando você saiu lá do sertão e chegou aqui nessa cidade louca aqui? Aquilo que você realmente, você falou, meu Deus. Eu lembro, assim, nem choque, foi até engraçado. Eu lembro da outra vez que eu vim em 79 pra cá, eu voltei em 80. Eu lembro quando eu passava na Estação da Luz, eu me vizia, achava que era igreja, sabe? Depois de muito tempo, porque eu pensei, ah, Estação da Luz, menina, Estação da Luz, uma coisa mais engraçada. Porque ela tem uma arquitetura, assim, que lembra, né? É, eu estava naquela igreja, lá, quem está morando na cidadezinha pequena, que não tinha, era mais ou menos, eu estava naquela igreja, a igreja na minha cidade. Mas, assim, eu vim com muita esperança, sabe? Saber que toda a minha família estava aqui, e eu só pensava assim, nossa, eu vou fazer curso de tudo, mas não dava, não dava. Aí eu acostumava lá, porque quando eu vim pra cá também, O que que aconteceu? Eu trabalhava num posto de saúde lá, eu era meio funcionária pública, só que, como veio todo mundo, eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí pedi a conta e vim embora, né? Falei, bom... Não tinha nem como pedir uma transferência, né? Não, não tinha, porque era a Secretaria de Saúde de Laiva, aqui não tinha nada ali. Regional, né? É, exatamente. Aí eu vim, mas assim, eu vim com muito sonho, porque eu sabia que a tendência era melhorar, né? Que a gente ia ficar melhor, a correria e tudo, mas a gente, a alimentação ia ser melhor, tudo ia ser melhor, e a gente, e quem quisesse seguir, pra estudar, fazer a faculdade, tinha. Porque meus irmãos também se acomodaram, entendeu? E eu, pelo menos, eu terminei, acho que eu sou a única, que terminou o ensino médio. Dos nove, você é a única que terminou. É, é, sou a única. E hoje, aqui em São Paulo, assim, você se considera que você venceu o... Com certeza, com certeza, mais pelo lado de eu ter vindo lá do sertão, com o segundo grau incompleto, chegar aqui, criar uma filha sozinha, porque eu sou mãe solteira, e sempre fiz o máximo pra não faltar nada pra ela, e consegui, aí hoje, graças a Deus, ter a minha casa, não, falar assim, não é que tá aqui, mas pelo menos eu sou dependente, não dependo mais. De ninguém, sabe, e eu, eu me considero uma vencedora, mas pelo lado desse lado de eu ter criado uma filha sozinha, sabe, e ela depender de tudo pra mim, no plano de saúde, eu ficava sem, e pagar a escola pra ela, pagar inglês, e eu me sinto vitoriosa, eu agradeço muito a São Paulo, e apesar de eu gostar muito lá do Nordeste, eu não me vejo mais morando lá, passear é maravilha, mas pra morar, morar, eu acho que não, porque eu sinto falta daqui, eu lembro as vezes que eu fui passear, no primeiro dia, maravilhoso. Você sentiu falta da, da loucura, da bagunça. Sim, isso é incrível. Aí, no primeiro dia, nossa, maravilha, você vai comer aquelas comidas que você fazia, também comia, ver amiga, fulano, você passou uma semana, meu, vai dando um tédio, um tédio, quando você chega aqui, eu lembro da minha alegria, sabe, voltar, esse movimento. Cara, você sentiu um pouco de óculos de poluição, né? Com certeza. A última vez que eu fui lá, já faz, eu fui em 2000, tá com 21 anos, eu tava pra ir agora, e eu levei o meu irmão cadeirante, que nunca tinha ido, só que eu não aproveitei muito, que eu levei minha filha do 90 anos, e meu irmão, que também era criança, dependia. Eu fiquei 40 dias lá. Mas, assim, foi bom, porque ele viveu muito, ele, 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 as pessoas não acreditavam que eu tinha coragem de levar ele. Aí meu irmão arrumou uma pessoa, falava que era o babado e o gente. Aí, à tarde, ia pra aqueles barzinhos, ia ver aquelas pessoas, nossa, ele adorou, ficamos 40 dias lá. Banha surda, foi muito bom, mas eu mesma aproveitei por isso, porque, tipo assim, ia pro forró, nem pra cerveja eu tomar, porque eu falo de olho nele, mas na sua filha. Da minha filha. Mas eu tô pensando esse ano, depois tiver todo mundo vacinado, eu vou. Você já tomou a primeira vacina, né? Já tomei, eu estou com 15 dias. Mas eu vou, se Deus quiser, eu vou, sou outro. E, assim, em São Paulo, não adianta. Eu não me vejo, ele tá doido pra ir, todo mundo pra lá, mas... Você é apaixonada por aqui, né? Eu gosto muito daqui. É o que eu falo pra todo mundo, São Paulo é uma grande mãe, mãe brava, filha educa, sabe? Mas, ela também abre portas, ela abre oportunidades, né? Com certeza. E, às vezes, eu tenho dó, porque lá, na minha terra, ainda existe aquelas pessoas que moram no sítio, que, às vezes, nem em uma cidade maior vai, sabe? A pessoa não tem, é só aquele mundinho, muita gente, que nem... O meu pai e minha mãe ainda vieram pra cá, mas tinha aqueles parentes, aqueles tios, aqueles primos, que viveu ali naquele sítiozinho, vai na cidade, volta, sabe? É aquele mundinho, eu tenho dó, assim, sabe? Porque viveram, não tiveram chance de sair, que nem quando eu morava lá, é tanto Natal, que é a capital do meu estado, eu só conheço a rodoviária do aeroporto. Porque, na minha época, pra você ir na capital, só se você fosse no médico, e tava desenganada, leva pra capital, graças a Deus, não foi o cara. É, só no extremo mesmo? No extremo. Uma dor de cabeça, você não podia ir pro médico? Não, não. Aí, o que acontece? Eu não conheço. Aí, quando eu vim com a minha mãe, eu vim de ônibus, aí conheci a rodoviária. E, a última vez que eu fui, fui de avião, fui pro aeroporto. Mas não conheço nada. Aí, hoje, as coisas mudaram. Na minha cidade, a maioria das pessoas estão morando lá em Natal, tem parentes. Na época, eu precisava fazer um curso lá em Natal, não tinha um parente que morava na capital. Hoje, não. Tem ônibus na minha cidade pra Natal de manhã e à tarde. Se você quiser passar o dia em Natal, você vai de manhã e vai pra tarde. Tudo estruturou, né? As coisas foram mudando. Tudo, tudo. Foi uma virada assim, sabe? E, assim, eu, não sei se eu ia ficar na tráquica, mas assim, quando a gente morava lá, era totalmente esquecido pelos governo federal. Eu lembro que a única ajuda que tinha na época, quando era época de seca, eles mandavam aquelas... Eu lembro que tinha umas caixas, que era tudo em inglês, as que vinham da América, dos Estados Unidos. Umas massas, que falavam aquela farinha de trigo, mas era um negócio fedido. Um negócio que parecia esse... Coisa que faz fibra? Sim. Um óleo, um leite, que era ajuda que vinha de lá. Não era a cesta básica que hoje tem, é maravilhoso. Quase uma farinata, se eu ver, né? As coisas lá mudaram. Na minha cidade não tinha um médico. Quando eu morava lá, eu trabalhei no porto, os médicos vinham tudo de fora. Hoje, o hospital tem médico da cidade, filho de lavadeira, de açougueiro, de agricultor. Tem dentista, tem psicólogo, tudo. Os próprios filhos da cidade trabalham lá. E você esbarra nas pessoas. Por que? Por causa do ProUni. Sim. Hoje em dia, a maioria... Eu tenho um parente que fez uma faculdade lá. Com certeza, se nós estivéssemos lá naquela época, se fosse governo, nós não tínhamos medo, não. E também, hoje em dia, as pessoas que estão ali, não tem mais a necessidade de querer sair de lá, né? Porque a estrutura hoje que tem... Não, conta a migração que vinha, que quando nós estivemos, vinha pra cá, graças a Deus todo mundo trabalhando, aí precisava de pessoas pra ajudar a minha mãe, né? Auxiliar pra ajudar... Meu, o pessoal brigava pra vir, sabe? Arrumar, pra vir, pra ganhar o seu dinheiro e mandar pra lá. Agora é contrato, né? Não, agora ninguém mais, hein? Acabou a questão da migração da pessoa fazer 18 anos. Que o pessoal fala até que não deixe a gente ter a cabeça chata, porque faz 18 anos, aí bate a cabeça e fala... Vai pra São Paulo, mandar dinheiro pra papai. Lá o pessoal fala que tem essa cabeça chata, por isso, né? E era isso que aconteceu. Eu tenho que ter meus irmãos. Meus irmãos faziam 18 anos, é a última vez, sem fazer 18 anos e vinha. Hoje em dia, não, meu. Tá tudo lá e fazem faculdade, e concurso, e tem gente que trabalha em duas, três cidades ali. Assim, melhorou muito, muito. Se na nossa época, de 84 fosse a qualidade de vida que eles vivem lá hoje... Ninguém é de vida, né? Mas, de fato, assim, os êxodos é mais por necessidade, né? E agora, você estava falando, é o contrário. O pessoal agora tá querendo ir mais pro interior... E é necessidade também, porque tem a necessidade de ter uma qualidade de vida que a cidade grande não dá mais. Não que seja ruim, mas a tranquilidade, né? A segurança, o simples, a falta do simples. A falta do simples, exatamente. O Toninho tava falando, nossa, eu estava conversando com a professora e ela falou... Que é pela loucura que é uma cidade tão grande que é, que nem São Paulo. E nas cidades menores você tem... Eu vejo Campinas, que é uma cidade que nem até longe. Uns dois, três anos atrás eu fui... E achei incrível, porque lá é uma cidade que tem tudo... E a qualidade de vida já é diferente. O meu irmão tem uma livraria na PUC... Ah, esse aí ainda tem a livraria na PUC e a papelaria. E ele vai almoçar em casa, não tem trânsito, não fica nessa coisa... Se você sair daqui para o Tucuruvi agora... Quanto tempo você for de carro em trânsito? Ainda bem que tem um lado do metrô que vai mais rápido, mas... Você perde tempo mesmo. E aqui em São Paulo, se for vendo... Hoje você faz o quê? Um ditado fala assim... Quem fez, fez em São Paulo. Quem não fez, também não vai fazer mais. Por causa dessa loucura... Não, eu acho que para morar... Lá não, passear. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu acho que eu não acostumo. Você acostumou já aqui, né? Já me acostumei. É difícil, né? É difícil. Eu lembro... Tem irmã falou assim... Nossa, você estava triste quando eu estava passeando lá, né? Está quieta, mas já pensando, sabe? Dava um tédio... Meio dia você olhava assim... não tinha ninguém na rua... à noite também não... Ou seja, tinha visto. Eu falei, não, vou... Eu lembro quando eu cheguei aqui no aeroporto... Nossa, eu cheguei e vi as luzes... A imensidão de São Paulo, estou em casa. Mas você falou uma coisa da lua. Aqui em São Paulo, você consegue ter isso, né? Às vezes, eu fico vendo ali... Onde eu estava morando na casa da Viviane... Eu dormia assim na janela e às vezes... Ela batia bem em cima da minha cama. Aqui não dá. O que eu admiro lá, parece que o céu é mais baixo. Parece, né? Porque parece que as nuvens são mais espessas... Não tem tão poluição... E você vê... E o céu é... Eu falo que o céu é baixo... Porque as estrelas aparecem mais... Ficam mais perto, né? Mais perto. E eu tenho uma coisa com a lua... Quando eu vejo... Aí outro dia eu estava vendo ela... Eu até pedi para o menino tirar a foto... Mas nem ficou boa. Porque eu tenho um negócio com a lua... Acho que é esse negócio do menino de fósforo... Ficava muito feliz quando eu vi aquela claridade... Aquela sinal que eu tinha feito... Como é? Brincadeira de roda... Brincada de escola de escola... Era muito bom. Aqui em São Paulo você ainda faz alguma coisa que seja cultural? Sua alimentação... Comida que você gosta de... Cuscuz... Pirão... Pirão de costela de boi... Galinha caipira... Eu gosto... Arroz de leite... Que é o arroz doce que vocês fazem aqui... Põe açúcar... A gente conhece... Cozinha o arroz... Com leite e sal... Para comer com o arroz normal... Faço sempre... Coentro... Que lá é... Coentro... Cuscuz... Farinha de mandioca... Não falta... Lá você comia o capitão? Capitão? É... Aquele... Feijão com a farinha... Temperinho... Faz um bolinho... É... Minha mãe falava... Macaquinho... Macaquinho... Feijão... Farinha... Depois amassava e fazia... Aqueles bolinhos... Os bolinhos... Eu sinto saudade... Mas de morar... Morar assim... Acho que não... E também... Eu agradeço... Sou muito agradecida... Os dois de tudo... Porque... Eu... Eu falo para os meus irmãos... A gente teve infância... Porque... Tomar banho no rio... Às vezes ir para o sítio... Lá das comadas da minha mãe... Pegar a manga no pé... Sabe... Nossa... Nós tivemos infância... Brincar de roda na luz... Do luar... Sabe... Que aqui em São Paulo... Que aliás... Que grandes cidades... É mais difícil de acontecer... Luz nas capitais... É... E... Seus pais ainda estão vivos? Não... Minha mãe faleceu em 2009... Sim... Com 83 anos... Meu pai faleceu ano passado... Com 92... Viveram bem... Viveram bastante... Agora sim... Eu tinha dó deles... Sabe... Assim... Quando eles foram envelhecendo... Porque a qualidade de vida... É lá para eles... A cidade pequena... Eles tinham as comadas... Eles tinham os conhecidos... Sentado na calçada... E aqui não... Aqui sabe que é diferente... Né... Muito embora... Porque eles moravam em casa... Tinha vizinho e tudo... Mas eles não saiam... Eu acho que... Para as pessoas mais velhas... De idade... Essa cidade... Com certeza... Se está bom hoje... Para os... Mais tranquilo... Imagina que uma pessoa de idade... Morar em São Paulo... O que você sente assim... Mais falta assim... Do seu pai e da sua mãe... Assim... Que você fala assim... Isso aqui... Não importa se esteja aqui em São Paulo... Ou lá no sertão... Assim que você fala... São coisas que se eles estivessem vivo hoje... Aqui... Eu gostaria... De escutar de novo... De falar de novo... Eu acho que era só agradecimento... Viu... Só agradecimento... Eu agradecer pelo sacrifício... Que eles tiveram criar... Nove filhos... Principalmente a minha mãe... Que ela era muito paciente... E tinha uma vida tão sacrificada... Todo ano... Todo ano quase... Ela estava grávida... Né... Porque foram onze filhos... E dois adultos... E ela com meu irmão deficiente... E quando eu tive minha filha... E eu morava com ele... E ela era mais paciente com a minha filha... Que mesmo eu... Sabe... Meu Deus do céu... Coisa de vó... Coisa de vó... Porque ela criou onze filhos... Tipo... Grávida... Ia para o rio... Lavar roupa... Chegava... Ia moer aquele milho... Para fazer alimentação... Fazer os cuscuz... Pilar no pilão... Muitas vezes... Buscava na cabeça... Sabe... E o meu pai... Não... Tudo bem... Ele também trabalhava na roça... Mas... Ele dava os punis de cerca... Também... Tadinha... Ele teve filho por fora... Do casamento... Machismo... E ela foi muito sofrida... E era uma pessoa tão paciente... Tão... Alma... Tão boa... Eu queria só agradecer mesmo... A eles... Os dois... E meu pai... Tinha essa visão... Apesar de ser analfabeto... Analfabeto... Da... Sem prioridade... Para a gente estudar... E tinha um senhor lá... Que falava... Que não... E depois... O machismo... Porque eu lembro... Que no colégio... Tinha aqueles uniformes... Aí... Aí era blusa branca... E no bolso... Assim... Tinha o... Como é que fala? Logo? É... Como se fosse o logo... Aí tinha o nome... Frutuoso Gomes... Que foi o fundador da cidade... O brasão da... O brasão... Exatamente... Aí tinha... Eu lembro... Que tinha... O mapa do Rio Grande do Norte... E em cima... Frutuoso Gomes... E esse homem... Esse compadre do meu pai... Ele era ferroviário... Falava... Tinha boa condição... Era dono de engenho... E ele falava... Que ele não ia pôr os filhos dele na escola... Porque ninguém ia carregar... Nome de homem no peito... E por isso... Que os filhos dele... A maioria... Vieram estudar... Depois de 18 anos... Entendeu? Aí eles foram fazer... Na época... Os mais velhos... Faziam o Mobral... E o meu pai... Coitado... E esse cara também... Acho que ele até sabia ler... E o meu pai... Ele falava muito... Ele conhecia todas as letras... Mas ele não sabia juntar... Ele falava... Eu não quero estudar meus filhos... Eu quero que eles aprendam a ler e escrever... Graças a Deus... A minha irmã mais velha... É professora... Foi... É aposentada hoje com a professora... Você falou que você é mãe solteira... Né? É... Você conheceu o... Pai do seu... Do... Da minha filha aqui... É... Foi um relacionamento... E... Não era tipo um ficante... Mas nada sério... Foi a melhor coisa também da minha vida... Eu tive o filho da minha filha... Porque... E eu sempre pensava... Com o marido... Eu achava... Eu não me via casada... Mas eu me via mãe... Sim... Eu me via mãe... E foi muito bom... E graças a Deus... Eu sou muito grata... Muito grata mesmo... E é por aí que eu... Eu... É como se fosse... A verdade que eu tenho... Que eu sou uma vencedora... De ter criado ela... E não depender dele... Sabe? Graças a Deus... Era difícil... Porque... Época de matrícula... E o aniversário dela... Que era em agosto... Que era bem a época... Que eu estava de férias na faculdade... Nunca fiz festa... Eu fiz de um aninho... E eu falava para ela... Ao invés de dar festa de aniversário... Eu vou... Juntando... E a gente... Vou pagar um curso de inglês... Sabe? Eu vou investir... E foi isso que aconteceu... Não fazia festa... Não era viajar com ela... Sabe? Mas... Quando era começo do ano... Lá estava eu... Na frente da ponta do diretor... Chorando uns descontes... E eu ficava seguindo... Viu? E você... Quando veio para São Paulo... Você foi para a Zona Norte... Né? Foi... E aí você morou em outras... Outras regiões de São Paulo? Não... Sempre na Zona Norte... Aí morei em Zona Norte... Depois fui para as Furnas... Lá perto de Guarulhos... Já... Morei sete anos... Depois voltei para Tucuruvi... Aí depois... Eu morava com meus pais... Aí eu saí... Vim morar com a mãe da Viviane... Aqui na Brigadeira Tobias... Eu vim em 2015... Sim... Vivi a minha sobrinha... É minha sobrinha... Aí... Aí a... Aí eu vim para cá... Para esse prédio... Faz... Vai fazer quatro anos... Que é o centro... Que é o centro histórico de São Paulo... Você está literalmente... No coração do centro histórico de São Paulo... Exatamente... E era uma coisa também... Que eu pensava assim... Deus me livre... De morar no centro... Não... Não... E hoje eu não me vejo em lugar... Melhor... Para morar aqui... Eu... Eu... Nossa... Eu não me vejo... Eu falava assim... Nossa... Morar em apartamento... Por isso que a gente... Sem experiência... Não pode falar nada... Você tem que viver... Para dar a sua opinião... Aí faz cinco anos... Que eu estou aqui... Três na Viviane... É... Dois anos na casa da mãe da Viviane... Que é aqui na Brigadeira Tobias... E vai fazer quatro anos aqui... Só ter efigênia... E que que você... Você trabalha com o que hoje? Hoje... Eu... Trabalho assim... Eu estou... Dando uma força para a minha irmã... Lá na... Lá na... No Tucuruvi... Que elas já eram... Meio de idade... Eu vou lá... Da unipada na casa... E aqui na Viviane... Aí eu vivo desse aqui... De... E o Arbimbi... Nessa pandemia... Caiu muito? Caiu demais... Muito... Mas... Graças a Deus... Deu para ir segurando... Quando foi em junho do ano passado... Começou a voltar... Aí veio o Eduardo... Um moço que veio pelo aplicativo... E acabou ficando seis meses... Aí depois começou a vir... E agora eu estou com mais dois... Gente muito boa... Graças a Deus... E... Eu acho que vai voltar... Vai voltar... E aqui é um lugar ótimo... Para o Arbimbi... Com certeza... Porque você está no centro... Perto de tudo... As pessoas aqui... Se alguém vier fazer compra... Do lado dá 25... Se vier só turistar... Aqui no entorno tem dez... Quanto turístico... Você sabe... A gente vai a pé... Exatamente... Aliás... Você mora em cima... De um dos maiores pontos turistas de São Paulo... Que é o Viaduto... Viaduto Santo Efigênio... É... Aí graças a Deus... Aí... Sou muito... Muito... Muito grata... A minha sobrinha... Viviane... Porque ela que me incentivou... Que eu queria morar... Quando eu estava procurando lugar por lá... Lá pela Zona Norte... Sim... E a tia vem... Aí eu vi a esquema... Ela me deu muita força... Eu falei... Vai ser aqui... Aí... Sou muito grata a ela... Deixou dózinho... É real... Uma coisa que eu vejo... Viviane... A mãe dela... Vocês são muito unidas... É... Graças a Deus... São três mulheres ali... Muito unidas... É... Até porque... Também tem... Histórico assim... Porque o pai da Viviane... Que era... Que as pessoas acham que... A Saleta que é a minha irmã... Mas era o pai da Viviane... Que infelizmente... Em 2013... Ele teve um infarto... E faleceu... E assim... Nós sempre... Apesar dele ser separado... Ela é minha etapa cunhada... Saleta... É uma pessoa maravilhosa... Sabe... E... Morei na casa dela... Com meu sobrinho Alex... Tem a Viviane... Que Nossa Senhora... Ele é o anjo da minha vida... Com certeza... Com certeza... E até... Por eu... Eu amo meus irmãos todos... Sabe... Mas o Chico... Não é porque morreu... A gente... Pra você... Eu nem contei nessa parte... Porque... Quando minha mãe colocava a gente na escola... Colocava as pareinhas... Companhia... 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 Vinha na escola junto... E eu e o pai da Viviane... A gente sempre foi... Para a mesma cena... Parceirinho... Parceirinho... Parceirinha tanto... A gente estudava... Quando começou lá atrás... No ginásio... E eu sempre fui muito caprichosa... Com meus cadernos... E ele... Ele não dava nem aí... Com a matéria dele... Aí eu copiava... Ele queria estudar nos meus cadernos... E a gente brigava por causa disso... Então ele sempre foi meu parceiro... Que você confiava... Ele não confiava... Ele só estudava... Estudava... E sujava... Sabe... E eu sempre fui muito caprichosa... Ele falava que eu era... O borrão dele... O mato borrão... E ele sempre foi meu companheiro de escola... Sabe... De... Aí depois... Ele foi morar comigo... Quando ele faleceu... A gente morava junto... Em 2013... E... Não era... Não era puxando o saco do meu sobrinho... Mas não sei se é por causa desse amor... Assim ele... Os meus sobrinhos são... Os dois assim... Tem o que a mais do sobrinho... A parte do filho... Por ser desse meu irmão... Que era meu companheiro... Tudo... A minha filha... Quando ela... Minha filha começou a ir para esse matinê... Ele morava junto... Ele levava nas baladas... Ia buscar... Sabe... Se ele tinha algum problema na escola... Ele ia buscar... Ele me ligava... O Chico... Eu tô aqui na faculdade... Como ele era autônomo... Ele não tinha horário assim... Aí ele ia lá... Pegava ela... Então... A gente teve uma aproximação muito grande... Eu acho que é daí que vem esse meu apego com a vida... É... E também tem um lance que... Eu... Eu... No ponto de vista... Que eu acho que... A família nordestina... Ela é muito unida... Muita assim... Acolhedora... Acolhedora... É muito da assistência... É... Exatamente... Aqui em São Paulo... Você vê muita gente que nasceu aqui... Que é daqui... Que é de origem de outro... Que também tem isso... Mas... Como é uma cidade cosmopolita... A maioria das pessoas moram sozinhas... Exatamente... Né... Moram numa kitnet... É... Aí o pai e a mãe moram longe... Exatamente... Exatamente... Porque eu fui pro nordeste... Que povo... Ele falou que parava o carro... Nas árvores... Lá ficava perto da casa... Daí a pouco começava... Não... Vocês não vão ficar aí não... Vão lá pra casa... Ele falou... Nunca... Sabe... A hospitalidade... A hospitalidade... Que aqui... Não dá pra fazer isso... Infelizmente... Infelizmente... A minha mãe... O que a gente passou de sufoco... Com a minha mãe... As pessoas tocavam a campainha... Eu cheguei aqui... Um monte de gente... Uma senhora... Dois meninos comendo lá na cozinha... Mãe... Pelo amor de Deus... Minha filha... Ela não tem cara de gente ruim... Não... Sabe... Era achando... Que era mesmo... Inocência... Eu falei... Mãe... Poderia ser que lá fora... Que tivesse alguém com a arma... E ela entrasse... Sabe... E ele... E eu não cumpro também... Porque aqui não dá pra fazer isso... Não dá... Agora lá no Nordeste... Até lá no Nordeste... Tá mudando muito... Esse negócio de violência lá... Viu... Hoje é outra coisa... Nem cidade mesmo tem assalto lá... Uma cidade desse tamanho... O pessoal lá não dorme mais... Com as portas abertas... Que nem a gente dormia... Sim... Entendeu... Essa loucura... Mas assim... O Nordeste em si... Ele já é esse... Acolhedor... Né... Acolhedor... Guerreiro... Guerreiro também... Graças a Deus... Quer sair da tua terra... E vir pra um lugar aqui... Que... Uma cidade que é preconceituosa... Com certeza... Com certeza... Você sofreu muito preconceito... Quando você veio pra cá? Não... Eu acho que sim... Mas eu levava na brincadeira... Assim... Sabe... Pelo sotaque... No caminho... Eu até era... Levava também... Na brincadeira... Porque... Eu não perco... E eu... Vivi lá... Eu tô vivendo mais... Porque eu vim lá com 21 anos... Hein... E faz... Trinta e pouco... Então eu... Mas eu não... Não... Faço questão de manter... Meu sotaque... Assim... Não sei o que... Mas é engraçado que quando você chega lá também... Você percebe aquela voz mais cantada... Sabe? Que eu acho... Eu acho muito bonita... Eu acho bonita... E... E tem gente que não... Não... Eu tô... Conhecido mesmo... Vem aqui pra São Paulo... Chega lá... Fala assim... Eu não... Até hoje... Meu filho... É... Minha irmã fala que eu presto computador... De tudo... Às vezes ela... Nem se lembra disso... Eu... Ah... Lembro... Foi essa semana que ela até não conseguiu lembrar... De monturo... Monturo lá... É... Quintal... Lixo... Joga fora... Joga lá no monturo... E eu lembro essas coisas... Também não faço questão de esconder não... Vai ser sempre um monturo... Sabe? E você ainda utiliza ainda... Algumas palavras assim... Que... Que... Vai... No dia a dia... No dia a dia... Com certeza... Que é culturalmente de lá... É de lá... Com certeza... Não... Esse linguajar... Passou a hora a Juliette falando tudo... E aí o outro dia falando... Eu falei... Eu sei tudo que é isso... E muita gente não sabe... Não sabe... Que negócio de basculho... No dia que o Gil falou... Basculho é lixo... Acho que nem ele sabia o que era... É lixo... Acho que ele sabia... Só não quis falar... É... É... De repente... É basculho... Que falava assim... Nossa... O Rio hoje está cheio... Está só vindo aquele basculho... No dia que chovia muito... Enchia... Vinha aquele... Cheio de basculho... Cheio de basculho... Água hoje não presta... Porque está cheio de basculho... Mas é... Eu... Devo muito a São Paulo... Por esse fato... Que eu fico pensando também... Se fosse outra situação... Eu lá no Nordeste... Como se era... Estava a minha vida... Hoje lá também... Como você acha que estaria? Eu acho... Como a maioria das minhas amigas... Com um monte de filhos... Se bem que hoje... A quantidade de vida lá... Está bem diferente... Da minha época... Só que eu acho que... Até chegar a esse ponto... Eu teria sofrido... Assim... Mas assim... Minha quantidade de vida... Lá dos últimos anos... Mudou muito... Para melhor? Para melhor... Com certeza... Para melhor... Eu vejo... Quando eu passei lá... Aqueles armários lá... As casas deles... São... Tudo... Arrumadinhas... Não tem mais aquele negócio... Comprar um filho de açúcar... Eles fazem compras de mesa... Os armários... Tudo cheios... E a estica desse... Com esse negócio de internet... Tudo na modinha... Eu falei... Me senti... Fui para uma festa lá... Menino do Deus... Eu falei... Meu Deus... E lá... Eles compram aquela roupa... E já fica... Só vai... Não sei... Não sei... Tem muitos dias disso... Ficou muito chiquésimo... Sabe... Eu falei... Meu Deus... Eu fui para a internet... Comprar todas essas modinhas... Tudo... Quando cheguei lá... Meu Deus do céu... Graças a Deus... Eu fiquei super feliz... Sabe... Gente da minha família... Meio que na época... Eu leio que passava na cidade... E hoje... E lá... Tem muito esse negócio... Desses planos... Como é que fala... Essa assistência social... É... Vale Gás... O governo fazendo empréstimo... Para criar galinha... Sim... Tem bastante... Que é um empréstimo rural... É... Exatamente... São muitas... Muitas assistências sociais... Do governo... Então... O que eles vêm fazer em São Paulo? Estão lá... Não precisa... Estão lá... E vivendo muito bem... Fiquei muito feliz... De quando você veio para cá... Até hoje... São Paulo melhorou bastante... Ou você sente que... Muita coisa piorou? Não... Eu acho que melhorou... É... Eu acho... Te sente mais segura hoje... Do que quando você veio... No começo dos anos 80? Não... Eu não sei... Quando eu cheguei... Eu acho que é... Esse termo assim... De segurança... Você chegou vindo... Eu acho que não... Porque lá na minha cidade... Também está... Lá é pior... Porque tem assalto... Só tem dois policiais... Então... É mais seguro... Entendeu? Entendeu? Eu acho... Eu acho... Assim... Eu... 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 Eu acho que é a mesma coisa... E aí... Eu gosto do mesmo jeito... Quando eu cheguei... Quando eu estou aqui... Eu acho... E aí... Hoje... Até mais... Por eu... Graças a Deus... Não... Sou dependente... Não... Preciso ficar pedindo nada para ninguém... Sabe? Ainda tem um lado falho... Que eu falhei muito... Que é uma coisa... Que eu não me perdoei... Não me perdoo... Porque eu... Eu... Quando fui trabalhar com livros... Eu... 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 Não tinha... Existe carteira... Eu vim com nenhuma empresa dos meus irmãos... Eu era autônoma... Era para eu ter pago o INSS... Que hoje eu já estaria aposentado... Talvez... Acontece isso com muita gente... Não é? Você acredita... Na época... Quando eu trabalhava lá... Eu trabalhava na Secretaria da Saúde... Eu fui embora... Então... Meus colegas... Já faz anos... Que se aposentaram... Mas mesmo eu sendo autônoma... Dava para eu ter pago... Hoje eu estava aposentada... Conclusão... Agora... Com essa reforma da Previdência... Só vou me aposentar... Para ganhar um salário... Daqui a dois anos... Só que ainda... Melhor do que nada... Eu estou pagando... E só vou me aposentar... Com 62 anos... Que eu tive aquela reforma... Sim... E um salário mínimo... Só... É a coisa que eu... Me cobro mais... E tinha um amigo que falava... Paguei... Não... E na época... Graças a Deus... Não era que eu ganhava bem mais... Eu estava dando para me virar... Eu não pensei no futuro... Futuramente... Já era para eu estar aposentada... Há muito tempo... E de repente... Até com mais do que um salário... Porque eu poderia ter pago... Até um pouco a mais... E receberia mais do que um salário... Um pouco... Aí não... Agora... Vou esperar... Fazer 62 anos... Para poder me aposentar com salário... Mais... É a coisa que eu não me perdoe... Não... Mas... É... Você tinha esse conhecimento? Não... Então se perdoe... É... Não tinha... Não tinha... Não tinha esse conhecimento... Tá bom... Lá na cidade... Tinha fotógrafo da cidade? Tinha... Não... Tinha uma pessoa... Que eu lembro... Que eu fiz o curso... Sim... Eu fiz o curso da telografia também... Naquela máquina... De a SFB... Fiz... Aí eu lembro... Que tinha uma senhora lá... Que era professora... E ela... Eles tragam foto... E que na minha foto... Para fazer a carteirinha desse curso... A coisa mais horrível... Parece que eu estava de máscara... Sabe? Porque eles faziam a pintura... É... Não... E aquelas pinturas... Era daquela... Tipo... O pai e a mãe mandavam fazer aquela... Para pôr na varela... Com a moldura... Mas lá não tinha... Vinha as pessoas da cidade maior... Passava naquela casa e queria... E eu lembro... A minha mãe mandou fazer... Da minha avó... Nada a ver... Duas pessoas... Do meu pai... Como tinha foto mesmo... Dele... Saiu perfeito... Só que da minha mãe... Era uma outra pessoa... Era uma outra pessoa... Falei... Mãe... Quem será esse mesmo? É... Porque antigamente... Eles faziam muito... A colorização da foto... Isso... Com tinta mesmo... Com tinta mesmo... A foto era preta e branca... É... A da minha... Dos meus avós... Até ficou perfeito... Só que da minha mãe... Nada a ver... Tadinha... Ela gastou... Vendeu... Não sei quantas galinhas... Para pagar o ouro... Das fotos... Melhor que tivesse... Comprado as galinhas... Mas do meu pai... Ficou legal... E foto assim... É uma trauma... Que meu irmão... Com o pai da Viviana... Falei... Como é que pode... A gente não tem... Uma foto... Pequeno... Porque eu falei... Que tem uma foto de lá... Mas tudo adulto... Já... Tomando baninho... Tudo grande... Mas de criança... Ninguém... Não tinha... Não tinha foto... Eu achei que falava... Gente... A gente não tem uma foto... Para a gente saber... Como que a gente era... Realmente não... Tem um do meu irmão... Cadeirante... Outro dia... Desenterrei... Lá... Na casa da minha tia... Minha prima... Acho que ele tinha... 14... 15 anos... Na cadeirinha lá... Ele bem novinho... O Eugênio... Que é cadeirante... Mas não tinha foto... Isso aí... Nossa Senhora... Aí tinha o tal... Do Antônio... Como era o nome do... Fotógrafo... Minha mãe falava... Antônio Baton... O apelido dele... Todas as fotos... Que as pessoas tiravam... Fazia piada... Que as pessoas saiam... De olho fechado... E vinha aqui... Para outra cidade... Porque não servia... Para documentos... O atraso... Né? Ai Neide... Muito obrigado... Como eu te falei... Esse vídeo... Vai para o canal... Do Chico Abelha... Chico Abelha... É um expoente... Que conta a história... De vários brasileiros... Né? De pessoas de fora... Também... Algumas pessoas acham... Que ele é só da roça... Mas não... Ele conta a história do mundo... Sim... Ele quer saber... Na verdade... A história... Né? A história... A história... É isso... E aí... Aquilo que você falou... Seu sonho ainda é fazer uma faculdade de história... Quem sabe... E aí... Quem sabe não... Vou voltar aqui... E ainda vou fazer um vídeo... Você falando... Ó... Tô fazendo minha faculdade de história... Ai... Vou fazer... Se Deus quiser... Muito obrigado... Imagina... Obrigada a você... Gostei também de estar revivendo... É bom reviver... É bom... É bom... Obrigado... Tchau... Tchau...